E a gente, eu simplesmente encontrei essa pessoa aqui hoje no hotel, apenas Oiê, vizinha Vizinha, de nada A gente quase ganhou o prêmio ontem, você viu? Qual? Era um shipper de amizade, Carliete Vamos mandar um beijo pra todo mundo lá Beijo, Carliete Agora o melhor não é nada O melhor é que amanhã chegou aqui Aí a primeira pergunta que amanhã fez é a Carlinha Vai, mãe, pergunta a primeira Certo, aí deu a outra do silicone Aí, na novela, aquele menino Rubi queria dar, disse que ia dar o silicone Aí, resumindo a história, porque amanhã a gente mora Amanhã fez é, mas que botou o silicone mesmo que Rubi não te deu E Dona Fátima entrou no stream distópico após o encontro da filha Juliette com Carla Dias Dona Fátima virou pra Carla Dias e perguntou se realmente ela botou o silicone que o Rubinho deu a ela Lembra da novela? A Força do Querer Juliette caiu na gargalhada e o Brasil tá rindo até agora Só a Dona Fátima mesmo, né? Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900 E não esqueça de curtir